Meditações Diárias Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à Meditação Diária de hoje. A palavra de hoje encontra-se na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, onde lemos Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Queridas irmãs, queridos irmãos, como assim, podemos nos perguntar, pensar nas coisas do alto quando o dia a dia tanto nos ocupa? E deve nos ocupar mesmo. A saúde debilitada, falecimentos de pessoas próximas, perda de emprego, falta de dinheiro para pagar as contas, até fome. Se não somos nós mesmos que ouvimos esta mensagem, que somos atingidos, conhecemos pessoas de perto e de longe que sofrem das coisas aqui na terra, e precisam resolver. Não precisamos realmente de mais consolo fácil, superficial, já temos mais do que suficiente de promessas vazias. Nem todos têm o luxo de sonho alto, e nem todos podem se dar o luxo de não pensar nas coisas do aqui e agora, daquilo que é urgente. No entanto, não é a isso que o texto de Colossenses quer nos induzir. Não despreza a nossa vida e suas necessidades, mas nos orienta para algo maior, o mundo que há a viver, o reino de Deus que será trazido pela volta do Cristo. Por um lado, esta mensagem é uma de protesto. O mundo que existe não é justo, não é perfeito, não é a última palavra. Algo sim, portanto, muito deve e vai mudar. Por outro lado, é uma mensagem de alento. Nosso sofrimento terá fim. Seremos transformados. Na verdade, já fomos transformados. No batismo, fomos inseridos na morte e na ressurreição de Cristo. O contato com a água simboliza um afogamento e um ressurgir, a perda da vida antiga e o ganho de uma vida nova. No batismo, Deus diz uma palavra de amor e de bênção sobre nossa vida. Cabe a nós procurarmos viver também como amor e bênção para as pessoas ao nosso redor. Por isso, afirma Lutero, em seu Catecismo Menor, que o velho ser humano em nós precisa ser afogado todos os dias e ressurgir como novo criatura a cada dia. O batismo é único, mas sua vivência é nova a cada dia. Ao longo da nossa vida, vivemos como peregrinos entre a memória e a esperança. A memória que temos a partir da nossa fé é a confiança na salvação que Jesus operou por nós na cruz. A esperança que temos a partir da nossa fé é a nossa ressurreição da morte, caminho aberto pela ressurreição de Jesus. A promessa nos foi dada no batismo. Ela pode nos orientar como algo lá do alto, que nos dá norte aqui na terra. Convido-os agora a orarem comigo. Bondoso Deus, te agradecemos pelo alento e pelo protesto, pela cruz e pela ressurreição. O meio da memória e da esperança que vem do alto nos conduza na boa condução das coisas aqui na terra. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. Amém.